Oi, eu sou a Naki, uma das candidatas da segunda edição Draft do BRX48. Eu gosto de dançar, eu gosto de desenhar e eu gosto de muitas coisas na verdade. Eu gosto somente do Aikibi e alguns grupos de K-pop. Minha habilidade especial é poder virar meu braço 360. Gostaria de entrar pro time B? Por favor, escutem minha versão de Tayoga Sakamichiwa Noboru Koro. Minha habilidade especial é poder virar meu braço.